A 7ª edição da Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira foi inaugurada na passada 6ª-feira no pavilhão multiusos Trancoso com a presença de 90 expositores distribuídos por 105 estantes. A feira é organizada pela ANVEIRA, Associação Empresarial do Nordeste da Beira e tem como principal objetivo a promoção e venda dos produtos alimentares endógenos da região compreendida entre o Supé da Serra da Estrela e o Douro Superior. Naturalmente com o sucesso que temos tido de ano para ano, sempre em crescendo, esperamos que este evento continue a ser um momento importante para a divulgação, para a promoção e também para a realização de negócios, que são os produtos tradicionais desta região, que têm a ver com as nossas tradições, têm a ver com os saberes de fazeres tradicionais, desta região entre o Douro e a Serra da Estrela. Como tem sucedido em edições anteriores, a qualidade e o impacto desta feira na economia local faz com que a organização tenha a expectativa de visita de milhares de pessoas a oriundas dos mais variados pontos do país. Esta feira de fumeiros tem já hoje uma atractividade para o visitante e um movimento comercial para os expositores já com muito significado e constitui, na verdade, já uma marca para a região, uma vez que é uma feira que tem uma característica regional acima daquilo que é e para além daquilo que é o Conselho Trangoso. O Sertame, onde também não falta animação, continua este fim de semana de 6 e 7 de Março.